Toda empresa, até as menorezinhas, tem estoque, mas o que você entende por estoque? E gestão de estoque? Assunto interessante e muito importante. Sebrae você! Uma boa venda depende de uma boa compra. Esse é um princípio básico do mundo dos negócios e para comprar bem, você precisa entender as necessidades da sua empresa. Esse é o centro de distribuição de uma rede de supermercados de Pernambuco. Um ótimo exemplo do que é uma gestão de estoque eficiente. Imagina suprir as necessidades de 20 lojas? Tem todo um sistema que ajuda nesse controle. A gente conta com hoje 80 colaboradores comprometidos que estão envolvidos no processo de recebimento, expedição, conferência e entrega às lojas. É um setor estratégico, porque cada vez as indústrias sentem a dificuldade de estar entregando em diversos pontos de lojas. Então, ele centraliza a operação e com isso é bom para a indústria e bom para a empresa, que consegue uma negociação melhor dos seus preços. Mas não pense que só as empresas grandes têm estoque. Qualquer uma tem e não precisa nem ter espaço físico. O estoque é nada mais nada menos do que dinheiro. O estoque não é o local onde eu guardo os meus produtos, os meus materiais. Quando nós falamos de estoque, nós estamos falando de capital, de dinheiro. É o que a empresa tem investido no negócio, que a partir daí ela irá transformar isso aí em receita. E aí, essa gestão, ela é imprescindível. Estoque também é matemática. Se você comprou dez produtos e vendeu cinco, os outros cinco precisam estar na casa. Para não ter erro, você precisa planejar, controlar e avaliar. Esses são os três pilares de uma boa gestão de estoques. Eu necessariamente tenho que planejar como é que eu vou operacionalizar esse capital e controlar, sem sombra de dúvida. E venho a avaliar. É aquela avaliação constante de como está a minha gestão no estoque. Quando eu falo de compra, eu estou falando de suprir. Suprir o quê? Eu vou suprir uma necessidade. E essa necessidade, ela tem que ser necessidade. Eu não posso comprar o que muita gente, às vezes, se deixa envolver, na compra por impulso. Ficou interessado no assunto? Todo mês o Sebrae oferece capacitação. Ficou interessado no assunto? Legenda Adriana Zanotto